Olá galera que curta os vídeos de Aroldo Bauer, o Rei das Serpentes. Galera, hoje eu trago aqui o Guilherme, Guilherme Mariano, para a gente apresentar aí no YouTube. Os fãs estavam sempre fazendo a mesma pergunta. Rei, por que o Guilherme não está mais aparecendo em seus vídeos? O que foi que aconteceu? Uma serpente mordeu o Guilherme. O Guilherme foi retirado dos vídeos. Qual foi o motivo? Eu sempre tentando manter aí vocês sem ser informados e estar me fazendo mal muito grande. Onde os fãs estavam querendo ter o conhecimento, o motivo de por que o Guilherme não estava mais nos vídeos. E eu com um advogado tentando voltar e sem conseguir devido a um problema que a gente teve com algumas denúncias que teve aí no Ministério Público. Eu fui chamado do Ministério Público e o promotor passou para mim que eu não deveria mais levar o Guilherme nos meus vídeos com serpente. Por que? Porque serpente, para o promotor e também para a lei aí, a serpente é um animal muito perigoso. Seja qualquer tipo de serpente, eles veem como um animal perigoso. Então os meus conhecimentos não foram o suficiente para que eu conseguisse provar que o garoto não teria risco em estar interagindo nos vídeos comigo com a presença das serpentes. Então ele pediu que retirasse o garoto dos vídeos e assim eu fiz. Atendendo aí o pedido da justiça. Eu preferi para a gente não ter problema, já que a gente vem com tantos seguidores. E o Guilherme, ele se tornou-se um fenômeno nas redes sociais, porque eu criei para ele o personagem, o personagem do garotinho que ele é. Ele é um garotinho bem traquinho, é um garotinho que sempre aprontou. E a gente já demos várias gargalhadas aqui com o Guilherme aprontando fora das câmeras. Ele bastante tímido, eu tentando elevar aí uns vídeos. Engraçado com ele, a gente sempre fez vídeos e fui postando nas redes sociais. E eu vi que ele tinha um grande futuro. Na minha visão, imagina, é um matuto aqui do Alto Sertão, que nem é o Arudo Bauer, o Rei das Serpentes. Peguei uma criança dessa e comecei a apresentar ele nos vídeos, levando para... Era no tempo de Orkut e Facebook. Ele sempre estava comigo aqui no dia a dia. Ele por ser filho de primos meu e também meu primo. E ser da família é tudo uma família só. Então sempre esteve ao meu lado, gravando vídeo aí e participando das nossas matérias aqui na fazenda. Então galera, aí fui chamado do Ministério Público e fiquei impedido aí de levar a Guilherme nos meus vídeos. Por ter esse risco, por eu ser um cara que apresenta serpentes. E para as autoridades, serpente é um animal de alto risco. E está aí, segundo o promotor me passou, que o estatuto da criança não permite a criança estar próximo desses animais. Então, eu atendi dessa forma, não levei. E os fãs, eu não ia nem levar a Guilherme mais em vídeos meus, nos vídeos de comédia onde eu apresento ele. Mas os fãs pediram tanto. Todo vídeo que eu posto, em 10 comentários que vocês deixam aí, os meus seguidores, em 10 comentários que os meus seguidores comentam, eles, 9, está relacionado a Guilherme. Por que Guilherme não foi? Por que Guilherme não fez isso? Então Guilherme continua aqui com a gente. Só o problema foi esse, do Ministério Público não permitir mais o Guilherme continuar nos meus vídeos. A gente continua levando vídeo ao canal aí, Rei das Serpentes com o Guilherme. Então, o que foi que aconteceu? O pai e a mãe do Guilherme, a gente analisando, procurando advogados para ver o que poderia ser feito. Os advogados também cobraram um absurdo para continuar com o Guilherme nos vídeos do canal Rei das Serpentes. E a mãe e o pai ficaram muito preocupados. E a gente, rapaz, o garoto tão famoso, o garoto vai para as festas, festas tradicionais da cidade, onde centenas de fãs procuram ele para tirar foto. Ele se tornou-se um meme nas redes sociais, um monte de fã à procura do Guilherme. E é um garoto de 11 anos de idade, é um garoto inteligente, é um garoto que cumpre com todas as obrigações de uma criança. Aparece à escola, tem seus horários de brincar. E por ser esse personagem que eu trabalhei ele aí, para que ele seja um garotinho traquino, seja um garotinho que sempre apronta nos vídeos, levando comédia, onde a gente já tem milhões de pessoas que deu várias gargalhadas, sorriu bastante com a presença do Guilherme nos meus vídeos. Então, galera, aí a mãe e o pai resolveram criar aí um canal para o Guilherme, um canal aí no YouTube, para o Guilherme interagir com esses fãs que ele construiu, aos vídeos que eu levei às redes sociais. Ele é o Guilherme, o fenômeno. Bota isso daí nas redes sociais que você vai entrar aí, para você ter a certeza que não é fake. E é o canal do Guilherme, o Guilherme original. O Guilherme vai estar sempre interagindo com seus fãs, ele vai estar sempre respondendo aos fãs, aqueles fãs que foram enviando vídeos e foram deixando seus likes aí, também comentando no canal dele, querendo que ele passe aí um carinho, que troque uma ideia, que responda algumas perguntas. Então, isso vai acontecer. Para que você tenha certeza que você está no canal original do Guilherme, o fenômeno, ele vai responder sim a vários fãs. No começo, eu atendi muitos fãs, quando eu criei o canal, eu atendi muitos fãs, mandando salve para aqueles fãs de cidades diferentes, aqui nos estados brasileiros. E assim, o Guilherme vai fazer do mesmo jeito. Do jeito que eu segui com o meu canal, o Guilherme vai seguir com ele também. Eu já tenho experiência no YouTube, porque eu já venho aí há mais de dois anos. Então, o Guilherme aqui na fazenda... Olha, o Guilherme, ele estuda aqui na fazenda e também mora na fazenda. Ele só vai para a cidade nas segundas e terças-feiras, nos primeiros dias da semana. Então, sempre vai estar aqui na fazenda os vídeos, que o pai dele e a mãe é quem vai ficar postando os vídeos aí durante a semana. Eu acredito que vocês vão ter aí de três a quatro vídeos por semana, porque aqui na fazenda, muitas coisas aqui é motivo de fazer vídeo, de criar vídeo, criar ideias. E o Guilherme já está, já vinha me acompanhando em um monte de vídeo. Ele já pegou uma boa experiência, ele já sabe interagir com a câmera, aí já se dá muito bem nas apresentações deles. Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, acolá, eu vou trazer um vídeo aqui no canal, apresentando, mostrando o Guilherme, o desenvolvimento dele também. Sempre vou estar dando a maior força aí para o canal dele, porque se não fosse o Guilherme, eu acredito que eu não teria aí essa quantidade de inscritos que eu tenho hoje. A gente está chegando a meio milhão de inscritos no canal Rei das Serpentes. E a maioria desses fãs, eles mostram que são super fãs do garotinho Guilherme, que gostariam de ter ele interagindo nos vídeos, que gostariam que ele participasse, porque quando ele está para a comédia, se torna bacana. A galera curte bastante os vídeos com o Guilherme. Todos os vídeos que eu levei com ele aí nas redes sociais, a gente passamos de um milhão rapidinho. Eu tenho aí 14 vídeos postados com ele, todos os vídeos ultrapassaram um milhão rapidinho. Temos vídeos aí com quase 2 milhões de visualizações em outras páginas, onde o Guilherme se tornou-se viral aí nas redes sociais. Foi o que eu estava apresentando, uma cobra preta, uma mussurana, e ele passou na frente da câmera e ele deu o dedo na câmera, eu dei um tapa nele, chamei ele de menino desgraçado e tal, a gente fez aquela comédia e o vídeo teve página de cara que divulgou aí, que nem o Marcos Ramos aqui no YouTube. Ele apresentou esse vídeo aí. Hoje ele tem mais de 10 milhões de visualizações nesse vídeo do Guilherme. E é interessante isso. É uma coisa que ele é um garoto que conseguiu conquistar com a presença dele, o jeito de falar, o tom da voz dele, esse som que ele consegue ganhar, como é que se diz, o carinho das pessoas. Porque a risada dele é motivo de você rir, a forma dele aprontar em meus vídeos é motivo de você rir, a carreira dele é motivo de você rir, da forma que ele chega para aprontar comigo, sempre aprontando nos meus vídeos. Então os fãs gostaram muito e sempre pedem a presença de Guilherme, o garotinho traquino, o garotinho desgraçado dos vídeos do Rei das Serpentes. Esse garotinho ficou conhecido nas redes sociais, devido a eu levar vídeos com comédia, aos vídeos que tinha comédia no canal Rei das Serpentes, sempre trazer a presença do Guilherme aprontando nos vídeos. Então é isso daí, galera. Eu sempre vou estar trazendo ele nos vídeos, no meu canal, apresentando, mostrando aí o link do canal dele. Porque os fãs vão começar a fazer essa busca aí no YouTube, vão conseguir localizar o Guilherme original botando aí Guilherme, o fenômeno. Está aí no canal dele. Quando você botar Guilherme, o fenômeno vai aparecer aí o canal oficial aí do Guilherme. E assim você vai se inscrever, você vai deixar seus likes, comentar, e assim a gente vai interagir melhor e levando aí mais conhecimentos e mais comédia para você. Por enquanto, Guilherme vai continuar só com comédia. Ele, por ser uma criança, não vai ser permitido. Ele está próximo à Serpente, que nem as autoridades já nos informaram aí que não pode, ele não pode ter contato com Serpente. Então a gente vai fazer isso. Serpente é comigo, porque eu tenho conhecimentos, sou bom no que faço. E não é à toa que a gente vem conquistando aí milhares de fãs nas redes sociais, ok? Então está aí, só tenho a agradecer a todos vocês. Se inscrevam aí no canal Guilherme, o fenômeno. Só tenho a agradecer a todos vocês e que sempre a gente vai ter essas informações aí passando para os nossos fãs, ok? Então, quero deixar bem claro que está o pai e a mãe dele de frente desse canal aí acompanhando. Devido ao sucesso que o garotinho vem fazendo nas redes sociais, o pai e a mãe opinou por ele ter um canal e vão acompanhar de agora por diante. O que precisar, ou se tiver chamado de autoridade para que ele apresente ele na promotoria ou para o estatuto da criança ou adolescente, sempre ele vai estar disponível, mãe, pai, todos. Eu, a gente sempre vai comparecer sim e vamos deixar tudo bem esclarecido aí, ok? Então, é que nem eu fecho todos os meus vídeos. Está aqui mais um belo vídeo aí de Haroldo Bauer, o rei das serpentes, para essa galera que curte essa natureza. E não deixe de se inscrever no canal do Guilherme, o Guilherme, o fenômeno, ok? Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção de todos e está valendo. Pode parar aí, Juninho. Tchau.